Música Nessa trajetória toda nossa no cultivo do amendoim que eu fico assistindo e falando Puxa vida, quanta evolução, quanta coisa mudou Hoje eu recebo e-mail no meu celular e consigo acompanhar o pessoal mesmo não tendo muita habilidade ali, mas eu estou recebendo tudo A agricultura é uma esperança fantástica é um negócio que mais pessoas, mais jovens deveriam estar entrando na agricultura Quando você trabalha com sentimento, com vontade de ver as coisas acontecendo parece que cada dia você levanta mais fortalecido Música Quarenta anos lidando com o amendoim E eu estou com uma vontade tão grande de chegar num cem pelo menos Quem fica na agricultura, fica porque tem amor mesmo, a terra e tudo, né Música 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 Sou Romildo Contelli, produtor de amendoim com muito orgulho Eu faço o futuro Música Música Música